O som é uma linguagem que as pessoas precisam de uma certa alfabetização, aprender a falar a linguagem do som, aprender a articular ideias através do som. E justamente o som vem como uma linguagem de nota fundamental, de harmônicos, de princípios de ressonância, de vibração, de ritmo, de pulso, que é uma linguagem que fala, na verdade, da natureza, que fala do movimento dos astros, do movimento dos átomos, do movimento dos participantes ao redor de si mesmo, porque tudo gira ao redor de algum centro. O som é um pretexto para a gente estudar um pouco mais profundamente sobre os mistérios da vibração, os mistérios da vida. Muitas pessoas chegam e não sabem tocar. É isso que é muito bom, porque você encontra aqui nenhuma criança sem saber como que faz essas coisas. E nisso existe uma pureza de relacionamento com instrumentos. Então o nosso trabalho é de colocar as pessoas em situação de desafio, ao mesmo tempo tendo essa segurança de ter professores e um corpo de pessoas e monitores que vão te mostrar como fazer, que vão ensinar para você, que vão direcionar o caminho. Mas quem vai trilhar esse caminho é você mesmo. Aqui na nossa escola a gente tem um trabalho muito forte de conceitualização, de filosofia, de metafísica, de estudo das culturas nativas. Então a gente vai puxando várias referências que são universais que falam da mesma coisa. O que é um ser humano? O que importa na vida? Como posso me relacionar com o universo de uma maneira criativa, co-criadora? Então todo esse curso vem como um lembrete, na verdade, da nossa essência, do que realmente importa.